Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Que gostaria de mundo Pokémon, né? E bom, vamos lá, né? No último episódio a gente foi tentar desafiar a Misty lá, né? Mas não deu, não deu muito certo Eu não sei por que caramba não deu certo Mas tudo bem, né? Eu tô aonde? Nossa, eu tô em coisa ainda, velho Nossa, vou ter que subir tudo isso, mano Vou ter que subir tudo isso a pé de novo Opa, achei um Pokémon, vamos ver Vamos ver que Pokémon que é Um Ratatá, uou, que legal Tá, Amber Tá, tchau Tchau, tchau Eu queria... Ah, mano, será que ele vai Passar por todos esses caras de novo? Sério? Sério isso, vida? Sério isso, vida? Que eu vou ter que derrotar todos esses ruins de novo? Uou, um Caterpie Toma um Amber na cara, então, vai Bom, vamos tentar evoluir o nosso Tórtica, então Pra Combustion, né? Porque, né? Tá precisando de uma evoluçãozinha aqui, né? Opa, level 13 Beleza Vai, vai Jogou um Widow agora Fight Tchau Uou, boa Boa, 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 boa Beleza Ganhamos dele Tá Vamos pôr aqui Na frente E vamos correndo, vai Vamos... Oh, meu Deus do céu Eu só quero enxergar E ver Não é bem demais Não é bem demais Mano, eu não sei porquê, galera Mas não tá dando pra mim Um batalhar contra a Misty, velho Então se alguém souber, mano Por que eu não tô conseguindo Batalhar contra a Misty, mano E puder deixar aí pra mim nos comentários Deixa aí, porque eu quero muito saber Tá ligado? Tá Vamos colar lá Vamos colar lá Aqui é o Pikachu, não é? Mas espera, espera Ai, não foi, mano Aqui, se eu não me engano Tem 5% de chance de spawnar um Pikachu, velho E eu quero ele, mano Eu quero ele pra mim Vamos ver Ah, não vai dar nada Vambora, vambora Vamos pra cidade Vamos pra cidade Vamos cair aqui Vamos ver se... Opa Ah, mano Só o Ratatá, mano Nossa Só o Ratatá, mano Nossa, credo Tá, vou pra cidade mesmo, vai Vou pra cidade mesmo Aqui não dá pra ficar, não, mano Aqui não dá pra ficar, não O bagulho tá chato aqui, velho O bagulho tá chato aqui, velho O bagulho tá chato O que a galera tá fazendo ali? O que a galera tá fazendo ali? Hã? Hã? E aí, fi? Cara, eu não consigo derrotar os caras ainda, mano Watch a run on Pokémon Deixa eu falar com esse tio aqui Tá comendo aí o Pokémon Roulette Eu quero Nossa É um Pokémon Roulette Eu vou ganhar um Pokémon, será? Hã? Nossa, imagina Podia vir qualquer um desses Pokémons aqui, velho Nossa Kirlia Noctown Fernape Teploson Tiranitar Nossa Tiranitar Shine ali, velho Que zica, mano E o Rezende continua aqui, né? E aí, Rezende? Beleza? É mesmo Que eu estou errando Tá, não fez nada Tá, velho Chega de enrolação, então Eu vou ali comprar algumas Pokébolas Vou Capturar alguns Pokémons novos também Que, mano Tá complicada a situação, viu, filho? Calma Aê Beleza Conversei com ele já Já entreguei o coisa que o Professor Carvalho pediu pra mim trazer pra ele Lembra? Lá no comecinho Quando o Professor Carvalho pediu pra mim trazer uma caixa pra ele Então era pra esse cara, mano Eu não sei o que ele faz Sei que ele... É, tá ligado? Mas ele... O Professor Carvalho que... Deixa eu ver aqui Evolution Itens Pokébola Repet Ball Premier Ball Mano, eu vou comprar Pokébola Bui Vou comprar, mano Umas... Dez Beleza Agora eu tenho Pokébola pra ir caçar Vamos caçar, mano Vamos pra floresta Vamos pra floresta Vamos pra floresta Mano, eu tô até agora indignado com aquele Tiranitar Shine Ideia, velho Um Monkey Legal Legal, um Monkey Legal, um Monkey Será que eu vou matar? Não Boa, não matou Beleza Bag Open Pokébos Use Vai Vai, vamos capturar o Pokémon preferido do caso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, pegamos Boa Boa Pegamos o nosso terceiro Pokémon, velho Boa Onde que esse cara vai falar? Tá, não falou nada Menos mal Nossa, boa Pegamos um Monkey Não dá pra passar por aqui É o Pokémon preferido do caso Pra quem não sabe, velho É o Pokémon caso Tá Opa Mais um Vamos ver o que é agora O Nidoran macho Legal, velho Mas não sei se eu vou pegar ele Eu vou só matá-lo Beleza Vem aí, TN5 de XP Ok Tá, vamos caçando aqui Vamos caçando aqui Ver se a gente encontrou alguma coisa de bom Coisa de bom Coisa de bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá, não encontrei nada Não posso passar por aqui Será que eu tenho que dar A volta Por causa de um Um bagulho O que esse cara é? Nossa Tem que ganhar mais experiência Nossa, que cara Outro Monkey Outro Monkey Vai, toma um Emberto na cara Tchau Mano, vou falar pra você que eu vou ali enfrentar um cara Ó, esse cara aqui deve ter bons Pokémons Vamos ver Vamos ver Vamos ver os Pokémons dele Ele tem três Pokémons, né Um Monkey level 7 Ember na cara Tchau Nossa, ele não atua em um hit, mano Nossa Boa Boa, 107 XP Beleza Eu posso vir aqui e falar com ele de novo Não consigo? Não, não consigo Tá, vambora daqui então Vambora Vamos ficar batalhando com os Pokémon que eu ia achar aqui mesmo Tá 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 Meu, eu não sei Mas eu não consigo enfrentar a Missy, tá ligado? Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Onde que é o meu caminho? Onde que é o meu caminho, mano? Tipo, onde que eu continuo a minha jornada? Será que é pra lá? Não sei, velho Mas bom, galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui A gente conseguiu pegar o Monkey Não sei porque eu não tô conseguindo enfrentar a Missy Porque eu quero a minha primeira insígnia, velho Sério, mano Eu quero muito a minha primeira insígnia E eu tô de cara com aquele Tiranitar Shine, velho Sério, mano Tipo, era Shine, eu tenho certeza, mano Porque pra aquela Tiranitar não é rosinha, rosinha, tá ligado? Aquela era rosona, mas mó da hora Era um Tiranitar Shine Então eu vou ver se eu coloco, mano Um dinheirinho aqui do Avidar Real Aqui no jogo Pra... Pra ver se eu consigo Que ele Tiranitar Shine Porque eu quero Muito ele, beleza? Mas então é isso aí, galera Eu espero então que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixe aquele like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Não se esqueça de se inscrever No canal se eu for não Não for inscrito De me seguir no Twitter No Instagram e no Snapchat Demorou? Então é isso aí Um beijão e tamo junto, viu? Um beijão e tamo junto, viu? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.